Música Fala aí galera do Turo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palos 11, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Homens, a nossa série de sobrevivência Onde chegamos até o round 33, infelizmente, e depois de um bom tempo voltei com essa série Bom pessoal, eu estava pensando aqui, que eu não estou jogando muito Call of Duty Black Ops 2 nesses momentos Eu estou jogando sim, mas não estou jogando tanto quando eu jogava antes Então o que eu estava pensando em fazer, segundo eu colocar um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Quarta-feira eu colocar um vídeo de Team Fortran 2 E sexta-feira eu colocar um vídeo de algum outro jogo, por exemplo, sei lá, Minecraft, Dota, sei lá, qualquer jogo assim Se vocês colocarem na descrição, qualquer jogo assim Opa, foi mal aí pessoal, sem querer deixou o headset mudo aqui Por causa que eu não estou jogando tanto assim mais Black Ops 2 Então estou conseguindo fazer vídeos segunda, quarta e sexta sobre Call of Duty Black Ops 2 Então eu estava pensando em fazer isso aí mesmo Colocar segunda-feira um vídeo de Black Ops 2 Sendo essa série aí ou o RTG, né, que são as duas séries de Black Ops 2 que a gente tem no momento Ou então a gente também pode colocar um vídeo ou outro aí se surgir alguma atualização, né Que vai surgir a nova DLC Uprising agora Que vai ficar muito da hora aí com o Mob of the Dead Eu espero que seja esse nome o mapa dos homens que lá na prisão de Alcatraz, pessoal Ser muito da hora lá, vai ter um perk novo Nossa, tá muito louco O trailer, pra quem não viu ainda, dá uma procurada aí no YouTube Que tem o trailer aí, na verdade, só saiu para quem tinha o Xbox 360 Ele saiu lá no Xbox, mas muitas pessoas gravaram Por exemplo, Bruninho Sosete, Bruninho Sosete, ele gravou o trailer Então eu vou deixar o canal deles aí, dele aí Então se vocês quiserem ver o trailer, pode ver lá porque vai estar muito da hora Essa nova DLC aí Então, no segundo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Na quarta, um vídeo de Team Forten 2, né Que é um jogo que agora eu tô jogando até um pouco Não tanto assim, mas tô jogando Tô começando a melhorar a minha classe Que eu tô jogando mais é o Cara de Fogo Eu não sei o nome daquela classe Cada classe tem um nome, tipo Pyro, Bomberman Eu acho que é Pyro o nome daquela classe Scout, Spy Mas a classe que eu mais tô jogando é a classe lá do Cara de Fogo Aí sexta-feira um vídeo aí Meio aleatório aí Sei lá, um vlog Não sou tão vlogueiro assim Pode ser, é, uns vídeos aleatórios se tiver de um jogo aí Que eu jogar Provavelmente vai ser a maioria das vezes vídeo de Minecraft Por causa que é o único jogo que eu tenho aí Que também não é original Mas eu baixei lá no site, mas não posso jogar online Eu pretendo ainda comprar ele Mas eu não sei se eu compro ele Black Ops 2, não sei Então tá tudo enrolado Então provavelmente o canal vai ficar assim, pessoal E eu não tenho tantos assuntos pra falar hoje Eu queria só trazer esse vídeo aí mesmo Que vocês vão estar vendo na segunda-feira Estou gravando um dia antes Que hoje é domingo E semana que vem, no sábado É meu aniversário, pessoal Vou fazer lá meu aniversário E essa galinhagem O que mais eu tenho pra falar? Eu não sei, eu não sei mais como tá em cima de vídeo Assim, Black Ops 2 Que eu não tô com muito assunto Vamos ver aqui Ah, tem um Um assunto aqui que eu achei meio estranho Que não tem nada a ver com vocês Mas assunto bem estranho E pra quem não sabe Eu faço crise, né, pessoal Mas olha só As porcaria Eu voltei na última aula E eles viram lá o filme Procurando Nemo Meu Procurando Nemo Tá bom, né Virou um filme Daí vem aqui a Fissora no Facebook Que faz as perguntas Pra gente responder E aponta na aula que vem Tipo Que tipo de relacionamento existe Entre Marlin e Dory Dory Eu não fui Mas já vi esse filme Então pelo que eu saiba Era só amizade Pelo que eu saiba Analise o relacionamento Entre o pai E o filho No contexto da história Mano Pra que essas perguntas E tá fazendo Crisma lá Sei lá Eu acho que a pergunta assim Mais Certa que deveria ter Em relação a Crisma É a última aqui Que é Analise a relação De solidariedade Solidariedade Entre os diversos animais Que ajudaram o Marlin A encontrar o Nemo Isso lá Pergunta muito grande Não vou nem ler pra vocês Vocês provavelmente Não vão gostar Ficar sabendo disso Eu só acho estranho De fazer Crisma E eles ficarem passando Víde procurando Filme de procurando Nemo Essas coisas Mas o resto Tá tudo na paz, pessoal Bom Eu acho que houve Algum corte aí no vídeo Eu não sei porquê Do round 24 Ele foi pro 25 Sei lá Deve ser algum bug Do Sony Vegas Pro 12 Que é outra coisa Que tá me trolando Pra caramba Esse maldito Me trola demais, pessoal Ele Às vezes eu tô gravando Áudio aqui E não gravo áudio Mesmo mostrando Que ele gravou áudio E não gravo áudio Ou então Eu acelero gameplay Ah, o Sony Vegas Pro 12 Tá uma porcaria Eu acho que eu vou voltar Pro Pro 11 Foi mal aí, galera Eu só instalei ele Por causa da Melhoração que teve aí No 3D Melhoração no jeito De usar a coisa 3D dele Que no Pro 11 Era bem simples Agora ficou bem melhor O estilo 3D Mas em compensação Pioraram muitas coisas Aí no Sony Vegas E isso não é legal Bom, galera E como vocês podem Estar vendo Esse vídeo aqui Não está muito grande Ele tem em torno O gameplay Só tem em torno De 7 minutos Por causa que Vocês sabem que Eu gravei essa série Em várias partes Por que meu Primeiro drive Tinha queimado E tal Aqueles motivos Tudo Vocês não sabem Da morada No vídeo anterior E esse vídeo Tem 21 minutos Então eu dividi em 3 partes De 7 cada Cada parte E depois Finalmente vai vir Um final Que demorou Um minuto e pouquinho Eu morri A gente vai chegar Até o round 26 Aí é óbvio Isso né Óbvio Óbvio Sei lá Como é que fala isso É óbvio né Como eu estou zoando Aí com o zumbi Andando fazer um crawler Esse bicho não morre Eu não sei o que eu estava fazendo Faz muito tempo Que eu gravei essa coisa Aí E eu acho que é isso galera Não tem muita coisa Para falar hoje Aqui não Então Não se esquece De deixar aquele seu Like favorito Legal aí Like favorito Legal Nossa Like é o que É triste Não Brincadeira Não esquece De deixar seu like Aí Me deixa um comentário Aí achando que Vocês acham Esse novo jeito Que eu vou fazer Aí no canal Os 3 vídeos por semana Sobre o que eles são E Se é novo no canal Não esquece De se inscrever aí Para você não perder Nenhuma atualização De vídeos E nem nada Assim E galinhas Cocó Brincadeira Então é isso Obrigado a todos Que assistiram Até aqui Eu vou ficando Por aqui Então Um abraço a todos Fiquem com Deus É Comam frango E paçoca Porque paçoca É foda É e frango também Mas paçoca Paçoca é paçoca Só não como um canela Então Brincadeira Um abraço a todos Aí Fiquem com Deus E até Mais galera Fui